A Associação Comercial de Arasatuba ingressou com uma ação na Justiça para que os benefícios do PERSI, um programa do governo federal que dá descontos e impostos aos empresários, não sejam restritos apenas aos comerciantes que constam na classificação nacional de atividades econômicas. A CIA alega que todos os setores da economia foram impactados. Cadeiras vazias em mesas desertas. Foi assim que muitos estabelecimentos comerciais passaram pelas medidas sanitárias que restringiram o funcionamento dos comércios. Natália tem essa pizzaria em Arasatuba e, como muitos locais, precisou fechar as portas. Hoje o funcionamento voltou ao normal, mas os prejuízos que ficaram é como nesta cena. Ainda espreita a mesa que atende. Nós pegamos empréstimos com carências, nós parcelamos funcionários, nós pegamos isenção de aluguel para pagar posteriormente, pagava menos para depois pagar depois. Então a pandemia não foi paga e vai muitos anos para a pandemia ser paga. Para tentar ajudar na recuperação dessas empresas, o governo federal lançou algumas medidas. E uma delas foi o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que concede descontos de 70% no saldo devedor sobre dívidas de impostos, que não foram recolhidos e que pode ser dividido em até 145 prestações. A priori, o programa beneficiou empresas de eventos, mas acabou abrindo o leque para beneficiar empresas de outros segmentos, como bares e restaurantes. Mas fez uma condicionante. O governo definiu que para que essas empresas fossem beneficiadas, elas teriam de fazer um cadastro, no chamado Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. Só que esta definição, ao invés de ajudar, acabou gerando polêmica. Quando você limita para quem tem o cadastro, você gera uma dificuldade de concorrência. Bares e restaurantes, por exemplo, são segmentos que podem estar cadastrados no Cadastro, porém a maioria deles não está. A Associação Comercial e Industrial de Arassatuba considerou injusto, porque separar quem pode e quem não pode ser beneficiado, cria uma discriminação arbitrária entre empresas. O comerciante, de maneira geral, seja ele promotor de eventos ou comércio, sofreu muito com a pandemia e isso fez com que ele se preocupasse em correr atrás do seu pão de cada dia. Então, isso não fez com que ele prestasse atenção no que poderia vir ao seu socorro, a não ser trabalhar e correr pelo seu sustento. Há uma ação na Justiça solicitando que os benefícios do Pérsia sejam estendidos a todas as empresas. A Natália, do início da matéria, é uma das vozes que engrossam o processo, que conta com outros empresários. É justo que todo mundo, eu acho que num contexto, que todos que foram afetados entram no projeto Pérsia. Porque, assim, o projeto também não está dando dinheiro para a gente, tá? A gente não está pedindo dinheiro, nós estamos pedindo para que nos dê um fôlego de não pagar tantos impostos, tá? Porque muito imposto, a gente está pedindo para não pagar tanto imposto, sendo que nos foi proibido trabalhar. Olha, as empresas que tiverem interesse em aderir à ação coletiva, devem procurar a Acia. O prazo para os empresários aderirem ao Pérsia termina no dia 30 de outubro.